A polícia do Condado de Ventura, nos Estados Unidos, informou nesta segunda-feira que localizou um corpo no Lago Piro, onde a atriz porto-riquenha Naya Rivera desapareceu na última quarta-feira enquanto passeava com o filho. A confirmação de que o cadáver é ou não da artista será feita ainda hoje. Segundo o site de famosos TMZ, trata-se do corpo de Rivera. Depois de alugar um barco e sair com o filho de quatro anos, a atriz desapareceu. Nas buscas, o filho foi encontrado sozinho, dormindo e com o colete salva-vidas. Sem ferimentos, ele disse que saiu para nadar com a mãe, mas que ela estava sem o equipamento de segurança e não voltou. Aos 33 anos, Rivera era conhecida por interpretar a personagem Santana Lopes na série de televisão Glee.